Conheça como a mais nova universitária de matemática pela USP, Rafaela Cristina da Silva, moradora do bairro Suburbano, conseguiu passar em um dos vestibulares mais difíceis do Brasil pela Maratona do Enem. Lá os professores são maravilhosos, eles estão tirando todas as suas dúvidas, não tem algo que você fale que eles não saibam ou eles não corram atrás para te ajudar. Eles se preocuparam muito com as coisas além da prova, sabe? A Prefeitura chegará à sétima edição do cursinho, que tem como objetivo deixar os alunos totalmente preparados para o Enem. Eu tive uma quebra no ensino médio muito grande, então a ajuda deles foi muito importante, tipo, a paciência em explicar tudo passo a passo. E eu sei que muitas pessoas que estavam fazendo cursinho comigo também precisavam disso. Ainda em êxtase, Rafaela conta como foi receber a notícia. A ficha demorou muito para cair quando descobri que eu tinha passado. E aí quando eu olhei, eu falei, não, meu CPF está errado. Meu Deus do céu, eu não acredito que eu passei. E aí demorei, fiquei, não, eles estavam enterrados, meu nome e tal. E aí quando a ficha finalmente caiu, eu falei, gente, passei mesmo. E foi surreal, eu não consigo nem descrever a felicidade que foi. Orgulho de Itapemi. Mas saber que perto dessa cidade, perto de onde você mora, na verdade, você encontra um ensino de qualidade é muito gratificante. É acolhedor. Tá achando que a maratona é fraca? Se liga nessa dica de ouro. É um projeto que eu admiro muito. Meu conselho é ir, vai com tudo, porque o resultado, como eu disse, é gratificante. E se você não for, você não vai experimentar o material, os professores e o resultado que é o que a gente mais espera. Na dúvida vai, o resultado é maravilhoso.